Muito boa noite, seja bem-vindo ao Mais Negócios. Um dos grandes desafios que os nossos sucessivos governos têm tido é levarmos o Moçambique ao mundo, é a promoção de investimentos para Moçambique e fazer com que as pessoas de fora percebam que afinal é bom vir a Moçambique e investir em Moçambique. Para conversarmos sobre estes assuntos, convidamos um especialista em promoção de projetos de investimento em Moçambique, que é o Dr. Eugênio Dombo. Dr. Eugênio, seja bem-vindo à Média Mais TV e muito especialmente para o Mais Negócios. Muito obrigado, boa noite, caros respeitadores. Dr. Dombo, é diretor-geral de uma agência, por acaso uma agência muito interessante, foi abraçar um negócio que a dado momento era a responsabilidade do Estado até, fazer esse trabalho e preferiu criar o seu balcão único de investimento. Como é que veio essa iniciativa, como é que nasce a ideia de criar um balcão único de promoção de investimentos em Moçambique, que é para o INCO? Muito bem, na verdade a PROINCO como promoção de investimentos em comércio surge sobre a área de promoção profissional de atração de investimentos, que é praticamente o que fui adquirindo em termos de experiência na Agência de Promoção de Investimentos e Exportações, o artigo Centro de Promoção de Investimentos, CPI, em que existem algumas oportunidades em termos de lacunas, não é, assim diria, no âmbito de conhecimento e divulgação de informação. Então, a PROINCO, Promoção de Investimentos e Comércio, que em inglês também tem-se dito que é PROINCO, Promotion of Investments and Commerce, surge mesmo no âmbito da experiência profissional, que fui adquirindo tanto na informação e marketing, que é um dos departamentos do Centro de Promoção de Investimentos, bem como a área de gestão de projetos, que consiste na análise, tramitação e coordenação dos projetos de investimentos com as entidades governamentais para devida autorização do governo. Então, está a utilizar aquilo que é a sua experiência, ainda como empregado do CPI. É dali onde nasce, digamos, a sua vocação empresarial. Viu que existia, provavelmente, um espaço aqui para ser ocupado. Na verdade, a área de promoção de investimentos é uma área extensiva. Há vários setores de atividade, sendo por parte da agência de promoção de investimentos que exerce uma excelente atividade em promoção de investimentos para vários países, organizando vários eventos, sejam locais ou internacionais. Existe um trabalho que é normalmente exercido por parte privada, que é o acompanhamento, a assessoria para as devidas autorizações das licenças, o devido registro, o devido acompanhamento na área de ligações empresariais, criação de parcerias, bem como a própria aprovação do projeto de investimento. Quem é o público, Alvo? Quem é o cliente estratégico para o Proinco? O cliente estratégico, na verdade, para o Proinco, como agência de promoção de investimentos, é, na verdade, empresas tanto estrangeiras como locais. Porque, na verdade, tanto empresas locais ou estrangeiras têm o direito de benefícios fiscais e aduaneiros, mediante a aprovação que o Estado pode atribuir. Já agora, falando em benefícios fiscais e aduaneiros, quais são os mais, digamos, os mais possíveis de serem usados no Código de Benefícios Fiscais e Aduaneiros para investir no SABIC? Na verdade, os benefícios fiscais e aduaneiros que são atribuídos no âmbito de importação de bens e equipamentos com a devida isenção da mercadoria, especificamente na classe K, bem como os incentivos que são atribuídos na área fiscal, que é a redução dos impostos do IRPC no crédito fiscal. O período de recuperação de investimento. Exatamente. Os incentivos fiscais e aduaneiros, na verdade, variam em cada setor da atividade. Os mesmos benefícios fiscais e aduaneiros da área da agricultura não são os mesmos benefícios fiscais e aduaneiros da área de indústria ou na área de construção de infraestruturas públicas, neste caso, considerando infraestruturas básicas, que é interligado à área de energias, à construção de estradas e pontes. Então, esse é o vosso trabalho. Traduzir estes instrumentos legais, digamos, em oportunidades de iniciar o negócio de Moçambique, com estas vantagens todas. O vosso trabalho é dar conhecimento ao investidor, seja estrangeiro ou moçambicano, de que pode iniciar. Não é só trazer dinheiro, porque tem dinheiro para comprar equipamento. Há benefícios que pode ter por investir em Moçambique. Como é que vocês... Qual é o modo de se fazer para os investidores estrangeiros? Eles vêm contactar ou vocês têm forma própria de ir para promover lá fora, em conferências? Como é que fazem esta coisa? Seguem as viagens presidenciais? O que é que fazem? A maior vantagem da especialidade e o trabalho que tive mediante o Centro de Promoção de Investimentos, o novo APEX, que é uma fusão do IPEX, Gazeta, Gabinete de Desenvolvimento Econômico Acelerado, e o próprio CPI, foi, continua a ser o facto de ter experiência, não é? E network. Nesta área. Exatamente. Networking. A exposição perante os investidores estrangeiros, perante o trabalho nas embaixadas. Bem como o empresariado nacional, porque, na verdade, os empresários locais também têm investido, com uma margem crescente, comparando a 10 anos atrás, já temos mais investidores locais, comparando a algum tempo atrás, mas o essencial é mesmo o facto de ter estado exposto, tanto localmente como internacionalmente, e bem como pela oportunidade também que tive de fazer o mestrado, não é? O International Executive MBA, no exterior, particularmente na China, em Beijing, em que lá tivemos acesso a várias nacionalidades, no âmbito da cooperação do Belt and Road, que é uma iniciativa do presidente chinês, Xi Jinping, no âmbito de cooperação internacional entre a China e os países a nível global. Então, o essencial, a parte principal do trabalho e do core business, que é a PROINCO, a promoção de investimentos e comércio, surge mesmo do âmbito da exposição, da experiência na assessoria em projetos de investimentos, de vários setores de atividade, de várias nacionalidades também, não só a China, como a Índia, algumas empresas do Canadá, da Austrália, empresas brasileiras, bem como também do Médio Oriente e Emiratos Árabes Unidos. Muito bem. Falando já agora da China, consta-me que tem muita relação com empresas chinesas. Vi aí no seu short profile, praticamente faz muita consultoria para empresas chinesas. Além do mestrado, tem uma outra ligação com a sociedade empresarial chinesa? A sociedade ou a camada empresarial chinesa tem vindo a exercer um excelente interesse em termos de investimento nos países africanos. E claramente que a China tem registrado projetos de investimentos, seja em Moçambique ou em outros países, em vários setores de atividade, sejam eles projetos na área da agricultura, indústria, construção civil, porque a vantagem dos projetos de investimentos que são implementados por empresas chinesas é pelo fato de eles serem uma nação que está bem capacitada na industrialização. Então, em termos de equipamento, o comércio internacional entre a China e o restante do mundo está claro. E que a minha ligação, particularmente, com entidades chinesas, não sendo exclusiva, também tem tido alguma cooperação com empresas indianas e de outras nacionalidades, tem sido mais pelo fato da China ser... Um parceiro estratégico. Um parceiro estratégico que, na verdade, na tomada de decisão, são mais eficientes, não é? Não tirando o mérito das outras nacionalidades que tomam alguma decisão para investir no país, mas em termos concretos, projetos de investimentos, que existe capital mesmo para engendrar a Moçambique. É muito estranho isso. Dizer isso com muita facilidade. Muita gente tem receio sempre de fazer negócios com o chinês, porque o chinês leva muito tempo, porque o chinês é muito lento a decidir, porque o chinês não é o fato de mexer a cabeça que está a concordar. Como é que tu achas que... Qual é o bottom line que tu usas ali para, não é, digamos, manobrar, mas para mobilizar a facilidade de tomar a decisão do chinês? Primeiro, por que o chinês me entrega cartão de visita com duas mãos? Por que é que nunca me entrega assim que eu ponho na mesa para eu levar? Na verdade, os empresários chineses, os investidores chineses, sejam entidades médias ou de alto padrão financeiro, têm apresentado como aspecto principal a relação humana, em primeiro lugar. Antes de ser um parceiro de negócios... Temos de criar confiança entre nós. Exatamente. Antes de avançar com qualquer área de atividade, projeto de investimento, há sempre uma relação humana e os chineses, no geral, os asiáticos, têm um critério que é a cultura, não é, a cultura que é essencial em termos de cooperação. Respeitam muito. Então, respeitando a cultura, respeitando a relação com empresas chinesas e sabendo concretamente nas respostas que têm a ver com, diria, os incentivos, as estratégicas de atração de projetos de investimento, obviamente, torna-se um pouco mais simples conseguir convencê-los em algumas atividades. Então, é falácia aquela coisa de que para tu fazeres um bom negócio com os chineses, tens de trazer outros chineses para ser o seu interlocutor com os chineses, com o que queres fazer o negócio. Isso é uma falácia, isso não é verdade. Na verdade, o próprio empresário chinês, pelo fato de viajar cá para Moçambique, estar aqui em Moçambique e apresentar uma manifestação de interesse no âmbito de alguma atividade que pretenda implementar, já é um passo. E, estando cá, obviamente, eles interagem com alguns parceiros que já estão cá em Moçambique há mais tempo, em termos de esclarecimento de algumas dúvidas, por aí em diante. Mas a confiança que é criada entre a ProInco, promoção de investimentos, comércio, ou as entidades que também têm promovido a atração de investimentos em Moçambique, é com base na confiança, com base na transparência em termos de informação, com base na credibilidade em termos de requisitos e procedimentos no âmbito de implementação de qualquer que seja o setor da atividade em causa. Qual é o fator-chave para, digamos, a autorização de um projeto de investimento em Moçambique? Qual é o fator determinante para a flexibilização dos processos de autorização e depois a inscrição do projeto de investimento em Moçambique? O fator-chave, na verdade, antes de avançarmos para a documentação, os procedimentos, os requisitos que são atribuídos em termos de lei de investimento em Moçambique, é a própria intenção. A intenção é o fator-chave em termos de transparência no que realmente o investidor, seja ele nacional ou estrangeiro, pretende declarar como projeto de investimento. Então, o fator-chave, essencialmente, para a autorização do projeto de investimento, que seja em vários setores da atividade, é a própria intenção, é o interesse que deve estar claro no âmbito da elaboração do próprio projeto, registro da própria entidade legal em Moçambique, aquisição das próprias licenças de operacionalização, para o devido tratamento e elaboração do processo, que faz parte, obviamente, da nossa especialidade como projeto. Olhando para o próprio projeto, o governo moçambicano já agora, no papel de consultor, acaba substituindo, ele acaba dando informação sobre aquilo que a lei, digamos, o fato de ter mão de obra intensiva, ou o projeto, digamos, propor muita contratação de trabalhador local, essas coisas beneficiam ou flexibilizam os projetos? Tem alguma relevância na avaliação do projeto para ser autorizado? Na verdade, para que o processo ou o projeto de investimento seja aprovado, sejam projetos nacionais com sócios locais ou mesmo estrangeiro, com algum sócio internacional, são aprovados mediante a documentação que é atribuída, a documentação que é tramitada. Mas, normalmente, no processo das leis de investimento estão muito bem claras. Existe uma lei de investimento em Moçambique, que vem, incluso, as cláusulas, os artigos, do procedimento, dos requisitos. Há um estereótipo, segundo o qual, para ir ao Centro de Promoção de Investimentos, o APX hoje é quando quer fazer um grande negócio, um grande projeto, quer fazer indústria, quer fazer moçambicano, pacato, normal, se quer abrir. Vamos lá supor que lá do distrito, ele quer abrir uma padaria, quer abrir uma loja. Uma loja. Ele tem algum benefício em passar, em registrar essa sua iniciativa de negócio no Centro de Promoção de Investimentos? Na verdade, a Proinco, como Promoção de Investimentos e Comércio, a nossa agência, que estamos a dizer... Já agora, por causa da palavra comércio, emitir a loja... Exatamente. Vem exatamente com o objetivo de aliviar essa tensão que existe sobre a palavra projetos de investimento. Na verdade, qualquer que seja a atividade legalizada em Moçambique, tem direito a declarar um projeto de investimento. Principalmente, relativo ao capital de investimento que é declarado, para Moçambique não existe, mediante a lei de investimentos, um capital mínimo para poder declarar com um projeto de investimentos para benefícios fiscais e aduaneiros, a proteção em termos do projeto de investimento ser aprovado pela lei... Está a dizer em outras palavras que muitos moçambicanos que decidem iniciar negócio saem a perder pelo fato de não passar por esta entidade, não digo por Inco, para não fazer publicidade da sua empresa, por não passar por o APX e se apresentarem, depois declararem o seu projeto e provavelmente beneficiarem de incentivo. Porque muitos decidem em casa, arranjam dinheiro, arranjam parceiro e começam o negócio, sem precisar de registrar o projeto e saem a perder, neste caso. Na verdade, não usaria a questão de sair a perder, porque existem algumas atividades que não beneficiam na totalidade dos incentivos fiscais e aduaneiros, como é o caso, por exemplo, do comércio, concretamente falando, na importação e venda, importação, aluguer, por aí em diante. Mas atividades que têm a ver com a importação de equipamento para poder exercer a atividade normalmente no território moçambicano, tem sim direito aos devidos incentivos fiscais e aduaneiros, bem como a aprovação do projeto de investimento em Moçambique. Mas mediante a uma assessoria específica em termos dos requisitos, elaboração do projeto de investimento, para poder, mediante a coordenação institucional com as entidades de tutela, que corresponde à área de atividade em causa, para poder finalmente ser submetido para a devida autorização. Então, é um processo que, obviamente, muitas das empresas podem ter a intenção, mas mediante a uma assessoria especialista... Doutor Dom, não vamos entrar aqui... Comigo não vais fazer negócio, né? Exato. Mas já chegamos a um breve intervalo e voltamos já. Com certeza. Até já. Obrigada. Cândido da Cândido da Cândida Ao dia 24 de março de 2021, o dólar americano cotado a 71,29, o RAND a 4,82, o Rambi, a moeda chinesa, 10,93, a Libra estrelina a 97,92 e o euro a 84,45. No que se concerna o mercado financeiro, o Banco de Moçambique mantém as taxas de facilidades permanentes, de cedência e de depósitos em 16,25% e 10,25%. Todas as semanas, a Média Mais TV traz para ti os indicadores que influenciam o seu processo de tomada de decisões de negócios, aqui onde se fala de tudo, no Mais Negócios. Média Mais TV Seja bem-vindo à nossa conversa com o especialista em projetos de tecnologia. Projetos de investimento em Moçambique, especialista em promoção de projetos de investimento em Moçambique. O Dr. Dom, o Dr. Dom, o Dr. Dom, um dos maiores desafios para este governo, para este país, na verdade, é a promoção do empreendedorismo juvenil. É meter na cabeça do jovem moçambicano de que o futuro da vida dele está nas mãos dele. É motivar o jovem a acreditar naquilo que são os seus, digamos, daquilo que os seus sonhos podem se transformar em realidade. Mas, para isso, o jovem não pode remeter essa responsabilidade a terceiros. Vocês que estão na área de consultoria, que estão na área de comunicação, que comunicam com o empresário, o que é que tem a dizer hoje? Como incentivo para que estes jovens, de que estamos a falar, o Dr. Dom também é jovem. Como é que transmites essa informação, essa mensagem, de forma a perceber que eu também posso ser empresário, como aqueles dois ali? Na verdade, no que diz respeito ao empreendedorismo e negócios em Moçambique, o aspecto principal é mesmo, como referenciou, a mentalidade. Porque eu poderia aqui citar três fatores que são essenciais no âmbito de, seja, implementar algum empreendimento, por mais que seja pequeno, médio ou mesmo um grande investimento. Seria, em primeiro lugar, adquirir o conhecimento, o conhecimento, a experiência, o investimento no capital humano é essencial. É o principal aspecto no âmbito de qualquer que seja a atividade. Seja em prestação de serviços, seja na comercialização de determinados produtos, em vários setores de atividade, o mais importante é investir o tempo na aquisição do conhecimento. Especializar-se numa área de impacto em Moçambique. Em Moçambique temos várias oportunidades de negócio. Temos, obviamente, alguns fatores negativos que podem criar algum retrocesso em busca de oportunidades de investimento, oportunidades de negócio para os jovens, ou em termos de empreendedorismo. Mas, em termos de fatores positivos, temos muitos. Iniciando, simplesmente, pelo fato de Moçambique apresentar vários recursos naturais. Recursos naturais, não me refiro somente a recursos... A petróleo e gás. Não me refiro somente a petróleo e gás. Quando falas de recursos naturais, as pessoas associam imediatamente ao petróleo e gás, para não termos oportunidades nessa área, etc. Mas, existem vários setores de atividade que os jovens podem explorar, mediante, obviamente, a uma especialização ou a um método de aquisição de conhecimento. Sejam eles... O seu caso foi a experiência do trabalho. Exatamente. Usou a sua experiência do trabalho como sua motivação para fazer o negócio. Exatamente. Para fazer o negócio. E incutir na consciência dos jovens, dos moçambicanos ou adultos, a nação moçambicana, que, mediante os recursos naturais que temos, obviamente, sejam os recursos das minas, areias pesadas... Temos também os recursos energéticos, não é? Que é, no âmbito de geração de energia, através dos painéis solares, não é? Temos também os recursos biológicos, que é a terra, não é? Temos acima de 36 milhões de... De terra arável. De terra... Para a agricultura. Para a agricultura. Mas parece que não é. Em que os moçambicanos ou os jovens, mediante esse tipo de oportunidade, seja na agricultura, na área de tecnologia e vários outros setores, mesmo incluindo a própria comercialização de produtos da importação e venda, consiste essencialmente na dedicação e acreditar na vertente positiva do que Moçambique oferece, não é? Acreditar. Exato. Voltamos aqui à frase essencial que é o jovem acreditar que ele é capaz, que ele é capaz e que não é, digamos, aquilo que o outro faz que é melhor. Eu também posso iniciar outra coisa e fazer melhor. Temos muitos jovens aqui na cidade, nas cidades capitais, a distribuírem CVs nas empresas. E temos muito trabalho no campo. E esses jovens, na maioria, vêm do campo. Exato. E preferem circular aqui. Como fazer... Como jovem empresário, como meter na cabeça dessa juventude de coco, o trabalho deixamos lá atrás. Vamos lá voltar para Iambano, para carregar os mesmos cocos que estão cheios de Iambano, vir vender em Maputo. E voltar e buscar outros cocos e vender em Maputo. Depois vender a casca de coco, porque aqui já é matéria-prima para uma outra coisa. Ou vou para Anacodala trazer carvão, ou vou para a Massengir trazer lenha. Ou vou para... Quer dizer, em todo lado, tem alguma oportunidade de negócio. Mas por que os jovens continuam aqui na cidade a distribuir CVs, em vez de ir buscar trabalho? O que é que impera na cabeça da nossa juventude moçambicana? O que é que se passa? Temos uma tendência de incutir na cabeça dos jovens moçambicanos a palavra empreendedorismo. Mas, obviamente, há vários aspectos relacionados com desafios que o jovem tem tido no dia a dia. Um deles é o aspecto econômico, não é? Ou financeiro. Infelizmente, se o jovem está à procura, realmente, de algum emprego, distribuir CVs, é porque realmente precisa de uma estabilidade financeira. Sim, mas a estabilidade adquire-se com o trabalho, doutor. Com certeza absoluta. Não se pode ter estabilidade sem trabalhar. Com certeza absoluta. E não podemos todos ser empregados do governo. Com certeza. E é preciso mentalizarmos isso. Nós que não tivemos a oportunidade de ser empregados do Estado, temos que ser empregados de nós mesmos. Com certeza. Então, sendo uma alternativa essencial para todos os jovens, é exatamente empreender. As oportunidades partem através, como esteve aqui a explicar, que mesmo viajando para algumas províncias, é possível fazer a comercialização dos próprios produtos agrícolas, dos próprios legumes ou... Conheço um jovem que é empregado de uma empresa. ... um come, os dois vendem, mas mantém-se assim, nunca queres aumentar. Por quê? Porque, ah, não, eu trabalho, pago. Mas ele, numa semana, faz o salário dele nos cabrigos. Mas ele prefere alguma coisa que eles chamam de garantia, continuar no emprego, não sei quantos, num emprego precário, vamos lá dizer assim, que em dois, três cabrigos, ele faz o salário dele naquele emprego, mas ele mantém-se aquilo e não investe naquele negócio dele. Eu quero abrir essa cabeça aí, olha, pega nesse teu negócio, invista mais nesse teu negócio. Investir mais não estou a dizer necessariamente meter mais dinheiro, estou a dizer concentrar-se nisso. Porque esse seu salário aqui pode fazer, dar emprego a mais de um jovem, até dar reforma a mais um ou outro jovem. Com certeza, com certeza, com certeza. Com certeza, com certeza. Essa barreira, essa barreira aí que o doutor Domingo ultrapassou, que é, pá, eu vou largar o Estado, eu vou abrir minha agência, vou usar a experiência que eu tenho e vou abrir um negócio daquilo que eu sei fazer. Perfeito. O que eu sei fazer. Essa barreira do medo de falhar. Como ultrapassar? Consiste, como eu dizia, em três aspectos. Primeiro foi o que eu mencionei do conhecimento. O segundo é os clientes, não é? Porque para apostarmos no negócio e sairmos de uma instituição, seja pública ou privada, temos que ter garantia que temos um cliente. Não é possível ter garantia de um cliente antes de insistir no negócio. Exatamente. O negócio implica investimento até de risco. Exatamente, exatamente. Então, havendo esta gestão de estrutura na parte dos clientes, na aquisição de clientes, os possíveis compradores, sejam dos serviços ou dos produtos, que estou aqui a mencionar o exemplo do jovem que comercializa alguns cabretos, é que o mercado, na verdade, é muito imprevisível. Mas tem lugar para todos. Tem lugar para todos. Olha, faz o seguinte. Eu costumo fazer o seguinte exemplo. Sair e olhar pela cidade. E tu pensaste que não sabia que tem. Maputo e Matola têm cerca de 4 milhões de habitantes. Só essas duas cidades. 2 milhões de habitantes na Matola ou quase 2 milhões na Maputo. Essas pessoas aqui, todos os dias bebem água, todos os dias comem, todos os dias vestem-se, todos os dias cortam cabelo, todos os dias lavam roupa. Cada passo que estou aqui a dizer é uma oportunidade de negócio. Cada coisa que cada um de nós faz, e nós fazemos 100 coisas por dia, ou mais coisas por dia. Cada coisa que eu faço por dia é uma oportunidade para alguém. engraxar sapato. Lavar a roupa. Vender, como se diz, revender. Eu não sei de onde começar, mas oportunidade de negócios nesse país é o que há demais. Existe. Por que é que continuamos sentados nas cidades capitais? À espera que as coisas venham a nos bater a porta. Por que esse medo de começar para os jovens? Essa é a minha pergunta. Como eu explicava que existe algum receio por parte dos agentes que sejam profissionais na área do setor do Estado? Ok. Voltando para isso, exatamente, cortando o mesmo aí. Porque queria mesmo fazer isso, porém, nesse sentido. O Estado, o Governo, quem acha que está a fazer bem o seu papel para convidar esses jovens a abraçarem negócios próprios? Já agora, a Secretaria de Juventude e Emprego, como está a trabalhar na promoção de investimentos? Já procurou perceber o que eles têm lá, em termos de oportunidade de negócios para os jovens? Tanto o setor estatal, o Governo, como também o setor privado, têm criado vários fóruns de empreendedorismo, de negócios, para poder promover e criar esse vínculo de oportunidades de negócios para o jovem. Mas, antes do jovem avançar para estas oportunidades, na verdade, tem que haver uma decisão pessoal. Porque avançar com negócios, implementar um determinado projeto, avançar com o empreendimento, parte de uma decisão, de uma visão, de um propósito. E que, se realmente o jovem está interessado em poder avançar com algumas oportunidades, ele toma a decisão que realmente vai apostar a tempo. Todos podemos ser empresários? Ou é uma vocação específica? Há pessoas que nascem mesmo com o sangue de empresário? Outros mesmo, não vale a pena iniciar, para melhor ficar no emprego? Ou andar a continuar a procurar emprego? Os perfis e caráteres profissionais e qualidades das pessoas são totalmente diferentes. Algumas pessoas podem até ser grandes especialistas, mas podem não ter a capacidade de persuadir, a capacidade de poder vender o seu produto e o seu serviço. Porque, na verdade, qualquer empreendimento, qualquer negócio, requer esta parte de domínio em termos de venda. Qualquer negócio, qualquer empreendimento, seja ele pequeno, médio ou de grande dimensão, requer uma qualidade de persuasão, uma qualidade em termos de vendas, para que o negócio possa crescer. Mas nem todos têm essa capacidade de poder persuadir, de poder convencer, de poder criar uma estrutura estratégica para que a sociedade possa aderir aos seus produtos e serviços. mas há possibilidade, há oportunidades que o profissional pode criar, com que possa convidar alguns especialistas em termos de vendas, ou criar o seu departamento de marketing, ou criar uma estratégia que possa aliar a sua atividade para que possa avançar. Mas todos nós temos a capacidade de empreender. No fundo, o conhecimento é importante. É importante. E, numa situação, já agora vamos entrar na consultoria para iniciar bons negócios. Numa situação em que eu não tenho capital para contratar uma consultoria do vosso gabarito, conversar com pessoas, ir ouvir aquelas pessoas que já estão a fazer aquilo, conversar muitas vezes com as pessoas que tentaram, não conseguiram, conversar com aquelas pessoas que conseguiram, que tiveram sucesso nesse negócio, sem necessariamente querer copiar, mas perceber as dificuldades que aquelas pessoas tiveram, e perceber os desafios que aquelas pessoas tiveram que ultrapassar. Pode servir de incentivo para o jovem ter certeza da iniciativa que quer assumir. Com certeza, absoluta. Procurar algum mentor, procurar alguém experiente na área de negócios, na área de empreendedorismo, que tenha um historial credível em termos de altos e baixos, porque há sempre obstáculos em termos de qualquer negócio, qualquer que seja. O negócio, o empreendimento, não é linear. O moçambicano tem que estar preparado para enfrentar certos obstáculos, que por vezes podem ser muito difíceis, e criar uma situação de desconfiança em termos de se realmente dá para acreditar que o negócio pode avançar ou não, se o empreendimento realmente pode retroceder, se há capacidade realmente para poder avançar. É por isso que é necessário uma mentoria em termos de negócios. Nós particularmente... Mas parece que o Estado tem o IPM, Instituto de Promoção de Pequenas e Medidas Empresas, que é uma instituição que é dedicada fundamentalmente ao aconselhamento para novos empresários. A Secretaria do Estado também parece que tem projetos específicos dessa natureza. Mas há outra coisa também que eu tenho assistido, e eu converso muito aqui no Mais Negócios e por aí fora com jovens empresários. Já tive um que disse que... Vou chamar absurdo mesmo. Um absurdo segundo o qual para você fazer negócio em Moçambique tem que estar ligado a alguém grande. Tem que ser capaz de alguém. As coisas só acontecem aqui quando você está ligado a alguém da Felimo, ou seja lá de Arnão, não sei lá de que partido. Tem relevância a isso. Nós não somos superiores a partidos. Os partidos não são feitos por nós. Por que nós temos que ser dependentes de partidos? Como eu dizia, a capacidade profissional, a especialidade, a decisão de realmente avançar em negócios é essencial. Porque, por mais que seja a criação de algumas influências, a confiança que traz-se em termos de personalidade no que diz respeito ao setor da atividade que está a exercer como profissional, seja em venda ou de serviços de qualquer que seja a área. É importante salientar que as oportunidades estão abertas para todos. Qualquer jovem que tenha a intenção e a dedicação de poder avançar e estabelecer algum negócio é possível... Com firmeza. Com firmeza é possível avançar. Porque a criação de influências, a criação de reconhecimento, a exposição a nível nacional... O próprio negócio vai proporcionar. Exatamente. O próprio negócio, a própria dedicação, a própria ousadia em termos de apresentar determinadas soluções é essencial para criar uma determinada influência e criar mais oportunidades em termos de negócios. Resumindo, ousadia, acreditar, conhecimento, conhecimento, decisão, decisão e firmeza. Eu vou fazer isto, eu vou conseguir fazer isto, assim como o Jaime conseguiu, eu também vou fazer. Assim como o Dom conseguiu, eu também vou conseguir. E seguir exemplos positivos e perceber exemplos negativos. Exemplos negativos. Eu acho que com esta nossa conversa, eu espero sinceramente que os jovens que nos estão a ouvir neste momento retirem estes estereótipos de que uns é que têm sorte de conseguir, outros têm sorte... sorte não existe. Sorte é mistura entre oportunidade e trabalho. Sorte só não existe. Deus é que sabe o que o meu Deus vai dar. Essas coisas... temos que ter nojo da nossa pobreza. Temos que odiar ser pobres, como diz muito bem o presidente Guibusa. O jovem tem que ter ódio de ser pobre. Exatamente. Está a perceber? Nós temos que... Temos que ser ousados. Com certeza, absoluta. E por trás da ousadia, do conhecimento, da decisão de poder avançar com algum determinado negócio ou algum empreendimento com firmeza, está o propósito. Qualquer moçambicano, seja exercendo atividades locais ou com público-alvo de empresas estrangeiras ou nacionais, tem que deixar claro, mediante o propósito, a visão, que deve estar muito bem esclarecida em termos de metas e objetivos por alcançar. Porque, afinal de contas, Moçambique é um país abençoado. Temos alguns fatores negativos, mas temos mais fatores positivos. Fala muitas vezes de fatores negativos, mas nunca dei um exemplo. Quais são os fatores negativos? Não, os fatores negativos são os fatores que todos nós conhecemos, estes que estão a assolar, seja a nível mundial, que são a Covid, que está a afetar obviamente alguns negócios. Isso é um problema pontual. Isso é um assunto pontual que eu sei que o mundo vai saber passar por cima. Foi assim, todas as pandemias que assolaram o mundo tiveram o mesmo impacto no início. No início foi assim, com sida, tuberculose, com lepra. Nós sempre vivemos momentos de crise, momentos de susto, de pânico, mas depois as vacinas vieram, depois as pessoas voltaram a estabilizar-se. Eu acredito que o voo já está... Exato. Não podemos continuar com este medo. É assunto da Covid, nós já conseguimos ficar assim, a um metro e meio, a conversar à vontade. No início disso, nem conseguíamos vir aqui ao estúdio, fazemos programas na rua para apanhar a ar, porque tínhamos medo que tudo acontecesse. Então, eu não acredito que seja... que Covid seja algo que venha aqui para travar o nosso desenvolvimento. Com certeza. Nós vamos encontrar, de certeza, uma forma de sair disto, como muito bem se diz. Mas queria, para terminar a nossa conversa, agradecer mais uma vez por ter vindo, trazer este... este... este alufado de ar fresco do empresário juvenil. Eu converso muito com empresários jovens, porque o... o meu objetivo é, é através do exemplo do empresário jovem, influenciar os outros jovens a seguirem. A seguirem. O meu objetivo é fazer com que tu te tornes o... o mentor, o mentor dos que nos estão a ver agora. Os jovens que me telefonarem a me pedir conhecer a ti, eu vou dar o seu contágio para falar com você. Com certeza. Seria uma honra e... estou aberto a recuperar, em poder assessorar e dar mentoria. E, obviamente, continuar a crescer, porque estou no... estou... ou estamos no progresso, não é? Exatamente. No âmbito de crescimento. Tenho ainda muito que aprender, não é? Mas deixar claro que mediante empreendimentos, negócios, devemos desvincular a 100% de aspectos ou mentalidades negativas de que o negócio não vai dar certo, que há mais aspectos que a economia não está boa. Qualquer nação tem as suas oscilações econômicas, então, em termos de iniciativa de empreendimentos, está sempre disponível em Moçambique, em vários setores de atividade. São desafios da vida. tanto o próprio governo também tem os seus desafios e nós, como o povo, também temos os nossos desafios e nós temos que ter certeza que cada um é responsável pelo destino da sua vida. Cada um é responsável pelo seu futuro. E temos que ter nós, como muito bem dizia, a decidirmos o que nós queremos ser no futuro. foi assim a nossa conversa com o doutor Eugênio Domi, especialista em desenvolvimento de, em promoção de projetos de investimento. Com ele aprendemos muito bem o que é investir em Moçambique, quais são as facilidades para investir em Moçambique, quais são os benefícios fiscais e aduaneiros para investir em Moçambique, onde começar se queremos investir, como tirarmos os estereótipos negativos nas nossas cabeças para podermos investir com segurança, o que é que o jovem moçambicano deve fazer para ter certeza que o negócio que está a abraçar vai dar certo, a questão do acreditar, a questão da firmeza, a questão da ousadia, todas as questões fundamentais para fazer com que o jovem saia do sufoco, do emprego e que vá ao trabalho. E o trabalho, na verdade, é que significa o homem. Nós voltaremos para si na próxima quarta-feira, à mesma hora. Muito boa noite.